Agora eu volto com o quadro Seu Direito, com a advogada Tainá de Freitas. Eleições 2024, esse é o assunto de hoje por aqui, tá? Já vai mandando aí suas perguntas, divide com a gente, né, alguma experiência, algum relato no nosso WhatsApp, é o 991050400. No bloco anterior, doutora, a gente falou se realmente é obrigatório, se é necessário, né? Preciso votar? Você respondeu que sim. Em alguma situação, onde aquele eleitor não vai poder estar, sei lá, no seu domicílio, enfim, o que é que a pessoa tem que fazer? Bom, nesses casos, o eleitor, ele deve justificar a sua ausência. Ele pode fazer isso tanto no dia da eleição, né, por meio ou do aplicativo do e-título ou presencialmente em uma das sessões de votação no local onde ele esteja. Geralmente, tem alguns locais específicos para essa justificativa e caso não exista, na própria mesa de alguma das sessões, ele pode preencher o formulário de justificativa. Mas, além do dia da eleição, ele também pode fazer isso após as eleições. Salvo engano, são 30 dias após as eleições que ele pode justificar. Tem alguma penalidade caso esse eleitor não faça a justificativa? Sim, caso ele não justifique a sua ausência, ele vai ficar com a situação do título eleitoral dele irregular e para regularizar, ele vai pagar uma multa. Essa multa gira em torno de 3 reais, não é uma multa tão salgada, mas, assim, é uma penalidade para o eleitor que não comparece às urnas. Muito bem. A gente separou aqui, né, como no bloco anterior, telinhas com dúvidas comuns. Vamos soltar aí mais algumas para você acompanhar junto comigo. Voto em branco e voto nulo são a mesma coisa, doutora? Essa dúvida surge muito, né, na época de eleição. Bom, atualmente, na legislação brasileira, tanto o voto nulo quanto o voto branco, eles têm a mesma consequência, por uma vez que eles não entram no cômputo, na somatória final para o resultado das eleições. Na verdade, hoje em dia, o voto branco ou o voto nulo é só a forma que o eleitor escolhe, né, ele tem a liberdade também de dizer ali, vou comparecer às urnas, porém, não vou dar meu voto a nenhum candidato. Às vezes, é considerado um voto de protesto ou uma isenção. Então, aí o voto é inválido, no caso, né? Exatamente. Não vai ser computado, nem vai ter nenhuma soma ali no final das contas. Exatamente. Muito bem. Mais uma pergunta aí, mais uma dúvida comum, vamos ver, solta aí na tela. Quem não votou nas últimas eleições, na última eleição, pode votar? Bom, quem não votou nas últimas eleições, ele teve até o dia 8 de maio para regularizar a sua situação, ou seja, pagar aquela multinha que a gente falou e regularizar a situação. Caso o eleitor tenha regularizado até o dia 8 de maio, ele poderá, sim, votar. Caso ele não tenha realizado esta regularização, agora, só depois das eleições. Então, realmente, ele não vai poder votar. Aí, precisa justificar, nesse caso, doutora, o título está irregular, né? Exato. Na verdade, ele vai regularizar como um todo as duas eleições que ele não tenha comparecido. Lembrando que, caso o eleitor passe três eleições sem votar, o título dele é cancelado. Olha! Porém, ele pode, posteriormente, regularizar e, hoje em dia, você pode fazer tudo isso virtualmente. Online, tranquilamente, né? Então, assim, creio que, assim, é importante, né? O voto é tão importante, Bruno, é um momento que você, cidadão, tem ali de escolher quem vai comandar a sua cidade, quem vai estar na Câmara de Vereadores, quem é que vai defender os direitos da população. Então, compareçam às urnas, é muito importante. Demais! Vamos ver aí mais uma dúvida. Eleições 2024, assunto de hoje aqui no MD. Solta aí na tela. Como saber, então, né? Se o título de eleitor está regularizado. Tranquilo também de acessar, doutora? Tranquilo. No site do TSE, tem lá uma aba especificamente para isso. Você insere o seu CPF e ele vai dizer se a sua situação está regular ou não. Muito bem. A gente vai seguir, ao longo das próximas semanas, falando sobre esse assunto, né? Ao longo de toda a nossa programação também. Vou deixar aqui o Instagram da doutora Tainá de Freitas, que é facinho de achar. Arroba Tainá de Freitas. E antes de me despedir, solta aí esse comentário de uma ou um telespectador, né? Aqui na tela do Mulher Demais. O telespectador Lucinho, amei o tema de hoje sobre eleições. Só tirei as dúvidas que eu tinha. Só agradecer. Missão cumprida, né, doutora? Fico muito feliz e estou sempre à disposição. Obrigada. Até as próximas, então. Obrigada. A gente conta com você. Obrigada demais.